Sua mulher vê? Não tem problema, ela não vê não. Ela deixa? Então tá. O boy quer comer toda a mulherada aí no YouTube. É bom pôr. A sua mulher vê sua página, boy? Ou vai? A sua mulher vê sua página lá ou não? Posso pôr lá? Então você me escreve lá que eu vou colocar. Tá bom.